Então pessoal, vamos lá. Terceira parte aqui, última parte de hoje. Vamos falar da complexidade da cadeia, né? Então vamos lá. Empresas estão atuando de forma cada vez mais descentralizada. O que é isso? Nós temos um fornecedor para uma matéria-prima, nós temos muitas vezes empresas terceirizadas dentro da nossa empresa, nós temos outros fornecedores externos de matérias que a gente às vezes fazia, ou seja, a empresa está descentralizada, ela está fragmentada e compõe processos em diferentes localidades, tá? Ou seja, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a IP. Eu não tenho certeza, mas tem uma matriz aqui em Amparo, tem outra em Salto, tem uma lá na Bahia que eu esqueci o nome, ou seja, tudo está se espalhando, né? E acaba por firmar relações, ou seja, fazer contatos com outros parceiros, inúmeros parceiros, seja de matéria-prima, embalagem, mão de obra, formação, isso acaba deixando mais abrangente. Esse cenário é reflexo da transformação digital, que tem facilitado o fluxo comunicativo, ou seja, facilita a comunicação nos negócios e automatizando, deixando os processos automáticos sendo realizados sozinhos. No passado, tudo era mais simples, já que as ramificações da cadeia eram reduzidas, ou seja, a empresa era muito mais fechada na sua continha, ela era mais pontual, atuava naquela região, tudo estava ali, e o fluxo de atividade era praticamente uma linha reta entre os poucos agentes que se relacionavam. Quais são esses agentes, pessoal? Isso aí são tudo o que envolve o processo, né? O fornecedor, o cliente, o funcionário que está ali por perto, que está sempre naquela mesma empresa, hoje se acostuma a essa flutuabilidade de funcionários maior do que antigamente. Isso por quê? Porque o mundo está muito mais tecnológico, o mundo está muito mais globalizado. A realidade de grande parte das empresas é de dificuldade em mapear os processos, ou seja, saber como o processo acontece, de onde ele sai, para onde ele vai, e a melhor maneira dele acontecer. Alinhando as atividades executadas por diferentes responsáveis, por aquela parte ou por aquele processo, e evitar rupturas que possam afetar a cadeia produtiva e a experiência do consumidor. Agora, pessoal, antes a gente vivia a era do ter, né? Hoje a gente vive muito mais a experiência. Se você pensar em uma cantina italiana, que simplesmente serve uma comida, pode ser gostosinha tudo, mas se ela te oferecer um ar de uma cantina italiana, te oferecer uma experiência daquilo, ou um local, por exemplo, que seja uma fazenda, com comida da fazenda, que você possa interagir com o meio, e isso torna uma experiência muito mais válida para o seu cliente, para o seu fornecedor. Tecnologia e a complexidade da cadeia de suprimentos. A tecnologia é uma das principais responsabilidades por assegurar uma visão mais sistêmica e completa da cadeia, e ainda, né, por permitir a identificação de processos principais e processos-chave, eliminando grande parte dessa complexidade, ou seja, podendo desmembrar esse processo. Agora a gente fala sobre a integração de equipe e de processos. Elas englobam uma série de etapas que vão desde a compra da matéria-prima até a finalização do produto. Um dos grandes desafios que surgem na gestão é justamente integrar todas as equipes que participam dessa cadeia produtiva. Lembrando que nem toda a equipe que trabalha para aquele produto está no mesmo local. Se tem muito hoje empresas trabalhando home office, outras de produção realmente, cada parte é produzida em um espaço, depois é montada em outro, ou fornecedores, ou matéria-prima vem de outro lugar. Então tudo isso é integrado de maneiras diferentes. Um exemplo, né, que pode acontecer é a gestão de estoques com o setor de compras, que podem nem mesmo estar no mesmo prédio, na mesma localidade. Tá? Vamos pensar nisso daí. Esses setores também precisam se integrar com as áreas administrativas do seu negócio. A administração é tudo. Tudo tem que estar com a informação passada com qualidade e eficiência. Como a contabilidade financeira, de modo a manter sua saúde e longevidade, ou seja, sua empresa de pé. Deve existir padronização na comunicação. Não se esqueçam sempre da padronização. A gente falou isso lá na aula passada, quando nós falamos do 5S, Cambante, assim, tá? Em todos eles tem lá um cantinho, pelo menos, que fala de manter a padronização nos processos, na comunicação, que não deixa de ser um processo, né? Próxima etapa é a mensuração de resultados. Fazendo uma avaliação constante dos processos de toda a cadeia produtiva, né? É o que permite conhecer o desempenho de equipes, parceiros e demais envolvidos nas atividades. A gente tem que saber como está o desempenho, como que acontece aquilo ali, como que está acontecendo aquele processo. Vamos lembrar que muitas vezes é chato aquela auditoria que acontece. É chato quando vem aquele pessoal em cima da gente querer saber como que a gente está trabalhando, como que não está, o que acontece. Mas lembre-se que isso é uma mensuração de resultados, visando um aprimoramento no processo. Mensurar os impactos do processo produtivo com a disponibilidade do produto para o cliente final. Ou seja, como que aquela demora naquele processo, como que aquilo interfere no processo produtivo e vai interferir com a disponibilidade do produto para o cliente. e como que é a infraestrutura tecnológica, se ela é suficiente para coletar, trabalhar e interpretar os dados de maneira produtiva e útil, né? Gerando as leituras necessárias para a otimização da cadeia. Ou seja, deixar a nossa supply chain mais eficiente e mais adequado. Próximo ponto aí, gente, relacionamento com fornecedores. Depois, numa aula, eu vou querer falar especificamente sobre escolha de fornecedores, tá? Vamos deixar para as próximas aí. Mas vai ser bem importante isso. Os fornecedores exercem um papel determinante para a manutenção das atividades da indústria. Por exemplo, além de serem o ponto de partida de todo o processo de produção, eles acabam por impactar nos prazos e na qualidade. Não se esqueçam disso. Qualidade também está relacionada com os nossos fornecedores, nossa matéria-prima. Observar pontos elementares, como a própria capacidade de fornecimento de insumos, matérias-primas e materiais necessários à produção. Por exemplo, causando insuficiências no atendimento das demandas disparadas pelo consumidor final. A gente sabe o que acontece se faltar matéria-prima, se faltar uma peça de uma máquina. O que acontece lá no final da cadeia produtiva, né? Não acontece. E comunicação mais clara e o fechamento dos contratos mais detalhados. Reduzindo, assim, risco de inconsistências durante a execução dos processos de produção. E todas as etapas seguintes da cadeia de suprimentos. Vamos falar aqui de controle de estoque, né? Toda cadeia de suprimentos necessita de matérias-primas, insumos e materiais para nutrir seus processos. Para manter eles acontecendo. Então, um grande entrave está justamente no... Quando é necessário ter desses itens, quando comprar, quando não comprar, quando estocar, quando não estocar. Por quê? Se acontece algum problema no estoque, na prática, né? Tem um impacto grande no custo da cadeia de suprimentos. Que a gente já sabe, né? Que é o desperdício, custos mais elevados, mão de obra, materiais perecíveis, espaço sendo ocupado à toa. A gente não pode perder material perecível, por exemplo. Não pode ocupar espaço à toa, então. Uma série de coisas acontecem quando não se controla direito o nosso estoque. E a distribuição e transporte, né? A gente sabe que uma das etapas que mais consome recursos das empresas, e um dos aspectos mais complexos e dependentes da gestão estratégica, é onde que a gente está mais inserido e onde que sobra mais bomba. Brasil, a gente tem uma dependência total do modal. Nem coloquei aqui, galera, para que vocês me digam. Exatamente, gente. O Brasil é muito, como a gente falou em muitas aulas já, dependente do modal rodoviário. Isso não é bom. Então a gente tem um custo mais elevado, menos segurança, toda aquela história que vocês já estão acostumados. A gente tem uma alta de experiência no uso dos dados, por exemplo. Dificulta a leitura das demandas de mercado, ou seja, falta foco. Então você precisa ler aqueles dados, ter dados mais focados. E a indústria acaba distribuindo sua produção de maneira equivocada. Focando apenas nas vendas internas, mas sem considerar se o produto está efetivamente sendo demandado pelo mercado. Visão de futuro, visão de mercado. A equipe aí tem que estar afiada e atenta. E as falhas no volume de distribuição, que faz com que certos clientes da indústria estejam com estoque elevado, enquanto outros estão com item em falta. Isso aí, embora a gente tenha muita tecnologia envolvida, falta foco nesse estudo desse material para ver o que acontece. Beleza? Para onde que vai aquele material. Bom, gente, é esse nosso conteúdo de hoje. Semana que vem tem um pouquinho mais sobre esse tema aqui. A gente vai falando também sobre escolha de fornecedores. Galera, assistam aos vídeos. Qualquer dúvida, manda aí para mim alguma dúvida que tiver. Fechou? Valeu, gente. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.